Sabe aquele jeitinho brasileiro que no fundo, no fundo, a gente vem aprendendo a duras penas nos últimos anos que não passa de corrupção? Em maior ou menor grau, a atitude de passar algo ou alguém para trás nada mais é do que corrupção. E foi por isso que hoje vários adolescentes foram apreendidos em Curitiba. O Lucian Piquete traz informações para a gente. Lucian, são adolescentes ainda mais melhor serem repreendidos agora do que na vida adulta. Exatamente, Thaís. Boa noite para você e para quem acompanha o SPT Paraná. Foram 17 adolescentes flagrados pela Guarda Municipal quando tentavam entrar em um ônibus sem pagar a passagem. Foi na estação Tubo Detran, ali na Vitor Ferreira do Amaral. Eles foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente. Lá eles responderam, assinaram um boletim de ocorrência circunstanciado e só puderam sair de lá com a presença de um responsável. Essa foi a segunda etapa de uma operação da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito para coibir os furacatracas. Essas pessoas que tentam andar de ônibus e conseguem muitas vezes sem pagar a passagem, aí geram prejuízo danado para o sistema de transporte. E principalmente para aquele usuário honesto, você aí em casa, que paga a sua passagem certinho todos os dias. Ontem, a linha Alferes Poli foi alvo dessa ação da Guarda Municipal. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, em um ônibus, 26 passageiros. Desses 26, só 4 haviam pagado a passagem. De 26, 4 honestos apenas. Ao todo, 72 furacatracas foram identificados ontem pelos guardas, que também encontraram nos ônibus 3 facas, 1 canivete, 1 porção de maconha e também insumos para o uso da droga. Thaís. Obrigada, Luciana.